Eu já corri nessa pista mais de mil vezes no jogo. Me deixa fazer do meu jeito. Meu filho, você pensa que vai jogar um joguinho de corrida idiota e do nada vai virar piloto de corrida? Vocês não dão conta do tranco. Deveria ter ficado em casa, que é o seu lugar. Os outros pilotos são atletas profissionais. Não vai dar certo. Você tá com medo. Você vai desistir, bruxo. O meu maior sonho sempre foi ser piloto. Eu vou fazer isso, mesmo que você não acredite em mim. Vocês 10 são os melhores jogadores de Gran Turismo do mundo todo. É a chance de vocês competirem em corridas profissionais. Isso aqui não é videogame. Isso é a vida real. Você ganha mais pontos por isso no jogo? Se cometer outro erro desses, você pode acabar morrendo. Eu sei o que tô fazendo. Não tô com medo. Eu já corri nessa pista mais de mil vezes no jogo. Me deixa fazer do meu jeito. Não é que foi bom mesmo? Meus parabéns. É briga de cachorro grande. Os outros pilotos, a equipe de pitch, todo mundo vai te odiar. É bem mais fácil no controle, né? Não dá pra ver nada. Não sei se eu consigo fazer isso. Acredito em você, Ian. Você vai provar pra todo mundo que aqui é o seu lugar. Eu sei que você tá com medo. Mas gostando ou não, você tá nessa corrida. Anda! Volta pra briga! Sim, senhor. Se eu perder, eu perco mais do que sua corrida. Eu não vou desistir. Vamos mostrar pro mundo. Você pode me atingir agora. Você pode me atingir agora. Mas eu não vou parar agora. Você pode me atingir 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 agora.